Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Cash e tá começando aqui no meu canal mais um vídeo pra vocês Gente, no vídeo de hoje, né, como vocês podem ver na descrição do vídeo, eu e meu marido Mezac, Júlio Vamos estar fazendo um jantar muito delicioso e juntamente também com um doce que a gente gosta muito, né Mezac? Então me segue aí, se você é novo, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem nenhum dos meus vídeos Gente, inclusive eu queria também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o canal do Mezac Lá vocês vão encontrar bastante coisa diferente também Então espero que vocês gostem disso e bora lá, né amor? Bora! Gente, então a gente temos aqui, ó, costela de vaca Pra gente fazer... como é que chama, Mezac? Uma vaca tolada? Uma vaca tolada, até esqueci o nome do negócio E aqui é as mandioca, né, que a gente vai estar usando E aqui já é os temperinhos que eu separei Que é pra carne, vou fazer um pouquinho de arroz também E ali é o tempero baiano, né amor? Pra fina básica É Esse aqui é pra mim fazer o arroz e o doce ali Esse é o creme de leite É, o creme de leite Vou virar aqui pra ninguém ver, pra não fazer propaganda Isso aqui é azeite moça Duas leite moça Gente, a gente gosta de comer bastante, então tem que ter bastante São quatro, gente, maracujá Que a gente vai estar usando no doce O Mezac vai fazer, não quer nem saber Mentira Vamos ver Então o Mezac vai dar início aqui na nossa carne, né amor? Então vamos lá Já tá ligado ali com o óleo quente É só colocar Olha Ó, vou te dar Aí deixa dourar Toma o óleo, gente, tá quente, Mezac? É melhor já pegar a carne, então Já tá quimando Tá com carne? É, gente, quem disse que o homem não vai cozinhar, né? Carne? Espera um pouquinho Pode forrar Posso? Pode, porque o óleo tá muito quente Vai acabar queimando o óleo Carne bonita, hein? Mostra aí É Até dói de cozinhar Vai dar uma misturinha Com a ajuda da mulher Com a ajuda da mulher Nós gostamos, né? De vaca falar Um pouquinho de amor É Falando um pouquinho Esqueci de colocar o sal também Coloca o sal Pode colocar o sal Pode? Ficar muito sordo Tá ótimo Agora dá uma misturada na carne E aí? Gente, enquanto a carne fica douradinha ali Eu vou estar dando início no arroz Amarelou, então, gente Eu vou colocar o arroz Enquanto isso, então, gente A carne, ele já está pronta E o Mesaque vai estar colocando o que, amor? Tem que ir barrando Dá um gostinho de acimentado, né? Tá bom? Tá ótimo Vai dar uma misturada, né? Vou ver melhor aqui É Pronto Agora já dá pra colocar água A aguinha, né? Tá ótimo Tá ótimo Na hora que se secar Eu coloco um pouquinho mais de vedo Você coloca um pouquinho mais Você está preparando a carne Tá ótimo Agora ele vai colocar a mandioca, né, amor? Vou colocar o brecho Sem a mandioca Sem o brecho É uma tola a vaca, né? Ok? Eu resolvi colocar todas as mandioca aqui Pra vaca e pro brecho mesmo De uma vez Gente, é porque a gente coloca depois, né? Pra comer com ela mais durinha Aí ela, assim, vai derreter bastante, né, amor? Então é isso Agora é só tampar Gente, feijão também tem ali Que eu fiz no almoço, ó Aí é só esquentar depois Que tiver tudo pronto Mas aí que vai tampar aí E deixar uns 40 minutos Né, amor? 40 minutos, hein? Não pode passar Senão a vaca vai pro brecho Aí eu olho pra ver se tá faltando água E é isso Bora pro doce? Olha a gareba Tá cortando aqui o maracujá Porque é mousse de maracujá Se for de morango, era morango Mas vamos Brincalhão demais Vamos lá aí na esportiva São quatro Olha que bonito, hein? Tá bonito Olha Aí A gareba tá colocando aqui dentro do exipiente Nossa Maracujá Desculpa aí porque eu somei Tragédia A moça aqui que tá gravando Que Agora ele vai colocar o segundo O primeiro mousse de maracujá dele, gente O primeiro mousse de maracujá dele 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 E é isso, eu vou tampar aqui pra ele e já vou ligar aqui. A carinha dele. Acordar até essas horas, gente. Não é verdade. Não é verdade. Gente, o último mureco já ficou pronto aqui, ó. Eu vou estar desfejando ele nessa tigela porque o Mesaque teve que ir lá ficar com o Pietro, né? Que é o nosso filho. Porque ele já tava reclamando de sono, aí ele teve que ir lá ficar. Ah, eu vou fazer pra ele aqui. Mas depois se eu vir for com comida, ele vem pro prêmio. Pronto, gente. Rafei ali também a colher. O restinho eu vou comer. E é isso, agora eu vou na geladeira pra gelar. Gente, finalizando o vídeo aqui pra vocês, ó. Não é, amor? O Mesaque tá tirando comida pra ele. Aí, gente, ó. A carne do Mesaque deu certo. E a administradora foi eu. O prato do Mesaque, o meu, nosso refrigerante. E é isso. Depois a gente vai comer só a sobremesa da Mesaque. A cara da Edson, gente. Eu também tô morrendo de som, por isso que eu não mostro. É isso. Gente, pra finalizar o vídeo pra vocês, então. Agora nós vamos estar comendo doce de sobremesa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse mousse de maracujá dele ficou super maravilhoso. Então esse mousse aí ficou muito docinho. Ficou cremoso. Uma delícia. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita. Não é receita, né, gente? Nosso jantar. Bem simples. Mas com muito amor e carinho. E é isso. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo no meu canal, então.